e aí olá pessoal que sou eu de novo fernandes do canal observador numismática e como é que eu desligo essa luz aqui e eu andei ganhando mais um pouco de moedas de euro só que centavos tudo centavos então essas moedinhas aí muito bonitinhas tem na itália da espanha o resto é tudo portugal 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 que tem uma que eu não sei de onde que é e tem outra aqui também eu não sei de onde que é o resto é tudo daí isso aqui tudo eu ganhei de um sobrinho meu né tem mais um pouco aqui e mais um pouco por aí que já tá guardado né então mas essa aqui foi agora a última que ele me deu que tem mais um pouco por lá se ele achar ele vai me dar bom então aí está não sei quem gostou da minha nova aquisição aquisição não é presente que ganhei e é dá um like aí tá bom um abraço a todos